A LFTV continua recebendo denúncias através das redes sociais e desta vez viemos aqui ao Miragem ver como é que está a situação de um córrego onde as águas estão poluídas e elas que dão no rio Joanes. Eduardo é morador aqui da localidade e vai explicar pra gente melhor esta situação. Há quanto tempo, mais ou menos, Eduardo, esta situação aqui ocorre? Nós já sofremos com esse esgoto aqui há praticamente uns oito anos. E no início do mandato da prefeita atual, o secretário do meio ambiente Alexandre Marques esteve aqui em março de 2017, eu mostrei pra ele que eu moro aqui no Geleade e esse esgoto aqui leva um odor, você está sentindo aqui, é até difícil ficar aqui falando porque é um odor muito grande, o vento joga pra lá, fora vetores, animais, bichos que podem chegar no condomínio também. E aí ele esteve aqui, prometeu, disse que ia fazer, é um esgoto clandestino, podem ver que tem um tubo ali descendo água, é uma rede pluvial que alguns condomínios, casas conectaram. E a desculpa que ele dá é de que não tem como resolver o problema, que a cidade toda está com problema de esgoto. Então sim, a cidade toda está com problema de esgoto, mas você tem que começar a trabalhar no sentido de resolver o problema. Eles argumentam que como está conectado na rede pluvial, eles não conseguem resolver o problema que não conseguem identificar. O que a gente não pode é ficar com esgoto céu aberto, porque realmente é horrível. E pra piorar, lá na outra ponta, ali onde tem a manilha que sai, a CEINFRA, ano passado, foi fazer uma limpeza aqui com máquina, e entupiram a manilha. Então o esgoto, além de ter esgoto, subiu, a água não passa pro outro lado, que é pra ir pro Rio Joanes, como você falou, e tá só crescendo e aquilo vai transbordar. Um processo civil público em que está correndo pra saber como isso aqui vai ser apurado. Sim, quando a gente deu a entrada em 2018, a mão da entrada em 2018, entrou como notícia de fato, já foi transferido para o inquérito civil público, na promotoria de meio ambiente, e esse processo, por diversas vezes eu tenho esse documento, a promotora intimou o secretário, o secretário não comparece ao Ministério Público, ele não vai, ele manda um técnico, o Gabriel, e ela não quer, ela quer conversar direto com ele, e isso foi parado no Conselho Nacional, onde agora foi pra improbidade, porque aí ele vai responder agora na outra promotoria. Porque parece, a impressão que eu tenho é que, a desculpa é a seguinte, a Embasa não fez ainda o saneamento da cidade, então vamos deixar toda a cidade na merda, no esgoto, a céu aberto, até que faça aquela obra que a prefeita promete tanto, e vai terminar o mandato dela e não vai ter essa obra pronta, com certeza. Eduardo, obrigado. A LFTV vai continuar ouvindo as denúncias dos munícipes para procurar soluções com as entidades. Música Música